Em uma turma de 100 alunos, gente, o importante, como é que você identifica que o problema é de conjuntos? Você identifica que o problema é de conjuntos porque ele tem interseção. Em algum momento na questão, ele vai falar que tem interseção. Então, vamos lá. Em uma turma de 100 alunos, 63 sabem escrever apenas com a mão direita. 5 não sabem escrever. Até agora, ele falou alguma coisa de interseção? Falou. Quando ele diz que 63 sabem escrever apenas com a mão direita, ele está dizendo, ele está dando a entender que tem gente que escreve com as duas. Entendeu? Mas agora ele fala, não tem problema não. Mas fica ligado nisso, galera, vou voltar a falar aqui. Fica ligado nisso porque algumas questões, essa é a deixa para saber que tem interseção, tá? 25% dos restantes, ó, é importantíssimo, sabem escrever tanto com a mão direita quanto com a esquerda. A interseção, quem escreve com as duas. Isso é interseção, tá legal? E os demais alunos sabem escrever apenas com a mão esquerda. Dessa turma, há porcentagem de alunos que sabem escrever com apenas uma das duas mãos a dele. E aí você, meu Deus, Renato, já me perdi nesse texto. Você pode até ter se perdido, mas eu tenho certeza que você entendeu o que é conjuntos. Então, vamos lá. Mão direita, vou botar aqui o total, né? Aqui é o conjunto universo. Monto o diagrama. Mão direita. Mão esquerda. O total, cenzinho, né? Total é cem. Esse retângulo, né? A gente chama de conjunto universo, que é onde estão todas as informações. Tipo de problema de conjunto, a gente sempre começa pela interseção. Nesse caso, você não vai começar pela interseção. Você vai começar aqui, ó. 63 apenas com a mão direita. Apenas com a mão direita, essa galera aqui, ó. A minha é 3. Mas, Renato, por que eu não comecei com a interseção? Porque esse não te deu a interseção direta, né? 5 não sabe escrever. Então, 5 ladinho de fora, pra eles. Correto ou não? 5 do ladinho de fora. Aí, ele fala assim, ó. 25% dos restantes sabem escrever, tanto com a mão direita, quanto com a esquerda. Galera, o problema aí, você tem que tomar cuidado, que você tem que achar o restante antes. Vamos achar o restante aqui, ó. Na humildade, restantes, ó. 100 menos 63 menos 5. Isso daqui vai dar 32, né? 100 menos 63 vai dar 37 menos 5, 32. Ok? Então, o restante é 32. Agora, quem sabe escrever com a mão direita e com a mão esquerda, é 25%. De quem, gente? De 32. Como é que eu faço pra achar 25% de um valor? Eu pego o valor e divido por 4. Então, vai ficar 32 divididos por 4, que dá 8. Então, a interseção aqui, ó, são 8. Tamo junto? Maravilha? Aí, eu vou ter que achar aqui quem faz só com a mão esquerda. Aí, tu pode pegar 100, menos 63, menos 8, menos 5, que vai dar a mesma coisa que você pegar 32 menos 8. Que dá quanto? 24. Renato, fala. Eu não entendi 32 menos 8. Pô, o restante é 32. Desses restantes, saíram 8, que foi aqui, né? Logo sobraram 24. Choribola? Beleza? Ou então pega 100, diminui, dá no meio. Tá legal? Aí, vamos lá. Dessa turma, porcentagem de alunos que sabe escrever com apenas uma das duas mãos. Gente, o que você entende quando ele fala apenas uma das duas mãos? Ou é só com a direita, ou é só com a esquerda. Então, eu tenho que pegar a galera que é só direita, só esquerda e somar. Então, a resposta vai ser o quê? 63 mais 24, que dá 87%. Por que 87%, Renato? Porque a de 100 já é a resposta. Letra B, marca o V da vitória.